Emendas parlamentares, você com certeza já ouviu falar delas. Mas você sabe o que são essas emendas? A gente te conta agora! Como representantes diretos da população, deputados e deputadas conhecem de perto a realidade de cada região. Todos os anos eles apresentam emendas ao orçamento do Estado, destinando dinheiro para ações específicas como pavimentação de estradas e reformas de hospitais, escolas, creches, asilos, além de ações de proteção ao meio ambiente. Esse dinheiro é importante, pois resolve problemas que afetam diretamente a vida das pessoas, mas que ainda não foram priorizados nos planejamentos estaduais. Por exemplo, a reforma de uma PAE faz uma grande diferença na vida das famílias. As emendas parlamentares são apresentadas durante a votação do projeto do orçamento, que é enviado pelo governador e podem ser individuais, de blocos e bancadas. Mas há limite de valor para a apresentação das emendas. Esses limites são definidos pela própria Constituição do Estado. Em nosso portal, você pode acessar o contato de todos os deputados e deputadas e conhecer o trabalho de cada um.